Bom pessoal, o tema que a gente vai trabalhar, a ideia foi sugerida pelo Ângelo, o Arlindo outorgou e no começo eu achei que não ia ser muito legal falar disso, mas eu passei essa semana toda meditando sobre esse assunto e aí eu senti muito peso no meu coração, eu acho que é algo muito vivo para nós e tem a ver com o evangelho, chama-se o evangelho no trabalho, nós vamos tentar fazer uma série uma vez por mês para falar sobre esse assunto, como eu saí na pressa eu esqueci de trazer o livro que eu estou usando como base, mas o título é o evangelho no trabalho, são dois autores que eu não vou arriscar dizer o nome deles porque são americanos e eu tenho dificuldade de pronunciar o nome deles, beleza? Bom, mas por que falar desse assunto? Eu também me perguntei, cara, mas a gente está numa série sobre Deus, conhecer os atributos dele e aí a gente vai entrar numa parada nada a ver, vamos falar de trabalho. Então, se nós pensarmos a nossa vida, nós gastamos a maior parte do nosso tempo trabalhando. Eu vi estatísticas dentro desse livro que a vida inteira nós passamos mais de 80 mil horas dentro do nosso trabalho. Isso é muito mais do que o tempo que nós passamos estudando e se capacitando para trabalhar, é muito mais do que o tempo que eu gasto me transportando da minha casa para o meu trabalho, ainda que eu more longe do trabalho, não é André? Deu André? Está aqui o André. Então, preste atenção, perceba uma coisa, se existe algo em que eu emprego tanto do meu tempo, eu preciso aumentar, ampliar a minha visão e ver uma nova perspectiva a respeito disso. Amém? Vocês acham que isso é importante? Então, vamos meditar um pouquinho sobre isso essa manhã, beleza? Então, a gente precisa entender a real importância do trabalho e o que o trabalho tem a ver com Deus. Beleza? Por quê? Porque muitos de nós temos uma mente dualista que divide o que é sagrado daquilo que você chama do jeito que você quiser, secular, do mundo, mundano, do que for. E essa dificuldade, ela tem gerado na mentalidade da igreja uma postura errada com relação a como ela se porta no seu trabalho. E o que nós vemos é um retrato ambíguo de pessoas que, na hora da adoração, elas são intensas e levantam as suas mãos e se rasgam aos céus, mas na hora de exercer a sua função como trabalho. Elas são pessoas medíocres. Elas são pessoas que fazem as coisas de uma forma muito aquém daquilo que elas deveriam fazer. Beleza? Bom, nós precisamos entender que o trabalho é uma das formas de dignidade humana. E é fato aquele ditado popular, que eu não me lembro agora como ele diz, mas é o quê, hein? O trabalho dignifica o homem, não é? Alguém já teve uma experiência de ficar desempregado? Eu tive. Dezembro de 2013, casei. Janeiro de 2014, mudei de trabalho. Não, janeiro de 2004, mudei de trabalho. Maio de 2004, mudei de novo de trabalho e aí trabalhei até dezembro de 2004 no emprego. Era a prefeitura da minha cidade. E eu estava muito feliz. Por quê? Porque eu abracei a filosofia errada a respeito do trabalho. Eu consegui um emprego que eu trabalhava pouco e eu ganhava muito. E isso é o que todos nós queremos. Só que quando chegou dezembro, mudou a gestão e saiu uma lista com 5 mil demitidos da prefeitura. E lá estava o meu nome. E diferente de uma empresa que tem um chefe de RH que te chama com todo carinho e diz assim, querido, usa aquele feedback, né? Você é um funcionário muito bom e tal e tal, mas a empresa está passando por uma forte crise e nós precisamos de ligar. Não, só sai seu nome no jornal, ninguém te dá tchau, não tem indenização, não tem nada. Mas eu já estava há 6 anos trabalhando ininterruptamente, sem férias. Então eu disse, eu vou tirar um mês de férias, depois eu vou mandar o meu currículo, que é maravilhoso, na minha perspectiva, que eu achava, né? E logo as empresas vão me chamar. E aí eu mandei o primeiro currículo. E aí eu mandei o segundo currículo. E aí se passaram 8 meses mandando currículo. E ninguém me chamou. E aí eu vi que eu não era tão bom quanto eu achava. E a minha vida começou a perder o sentido. Nossa, que forte. Então, concluí, depois de muito tempo, que eu era alguém que idolatrava o trabalho. Porque a minha vida perdeu o sentido quando eu perdi o emprego. De fato, perder o emprego para alguém recém-casado é preocupante. Porque eu precisava sustentar a minha família. Porém, perder a perspectiva da minha vida por causa de um emprego, sabe? Acendeu uma luzinha. E a minha esposa é testemunha, que ela saía de manhã para trabalhar. Às 7 da manhã e voltava às 18 horas. Eu estava num quadro de depressão, numa cama, onde o meu primeiro colchão que eu ganhei de aniversário de casamento afundou ao meu lado, porque eu não me levantava do lugar. tive que trocar com um ano de casado. Por causa de uma perspectiva errada de como eu relacionava com o trabalho. E essa é uma das dificuldades que eu quero falar hoje, porque eu quero falar da idolatria ao trabalho. Mas eu quero falar um pouquinho, só introduzir a indolência ao trabalho. Que é trabalhar de maneira, sabe? Menosprezando. Não dedicando a real proporção que deveria ser dedicada àquilo. Legal? O interessante é que o trabalho, ele foi designado para ser algo gratificante. Porém, para muitos de nós, trabalhar é frustrante. Alguém aqui sofre com a síndrome da segunda-feira? Tipo, puxa vida, domingo de manhã. Quando você ouve a vinheta do fantástico, toda angústia volta. A alegria do final de semana se foi e agora você começa a entrar num estado de desespero, porque a segunda-feira está chegando e eu preciso voltar para o meu, para a parte mundana da minha vida, que é trabalhar. Querido, eu quero te convidar a acordar o seu cérebro nessa manhã. Legal? Para que você entenda que o trabalho também é sagrado. O trabalho foi designado para ter propósito. E muitos de nós trabalhamos como se não houvesse sentido no trabalho. Eu não encontro sentido. Isso tem a ver com a indolência. Indolência não tem a ver apenas com uma falta de atividade para executar o trabalho, mas tem a ver também com não ter sentido. Eu estou lá como um mero, sabe, um mero alavanque para alcançar aquilo que eu preciso para ter prazer. Não. Você está relacionando de maneira errada com o seu trabalho. Você precisa encontrar sentido em Deus para o seu trabalho. O trabalho também foi designado para ser altruísta. Mas muitos de nós relacionamos com o trabalho de maneira egoísta. Eu não consigo ajudar alguém. Eu não consigo ajudar o meu colega de trabalho. É primeiro eu, segundo eu, terceiro eu também. Porque tem até uma música que diz, Engadara é assim, né? Então, então, por que que nós relacionamos com o trabalho dessa maneira? Você não vai responder. Porque é uma pregação e não é uma aula, né? E vocês não vão me responder. Então, deixa eu responder para vocês. Porque a depravação humana atingiu-nos também naquilo que tem a ver com o trabalho. Então, a partir da depravação humana, foi arruinado da nossa mente o verdadeiro sentido do trabalho. A partir do pecado. E é sobre esse real sentido que eu quero começar a falar. Legal? Então, podemos começar? Isso foi só a introdução. Eu vou beber água agora. Se eu começar a tossir, vocês me perdoem. Mas qual é o real sentido do trabalho? Vamos para Gênesis 2? Vamos começar do começo? E eu espero que eu consiga terminar. Começar eu sei começar. Geralmente eu não consigo terminar porque meu esboço fica gigante e aí não dá tempo. Então, vamos lá. Gênesis 2, versículos 8, 9 e 15. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, do lado do Oriente, e colocou nele o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto agradável e de frutos bons para comer e a árvore da vida no meio do jardim. e a árvore da ciência do bem e do mal. Versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Então, observe. Quando Deus colocou o homem no jardim, primeiro ele criou tudo aquilo que era necessário para que ele estivesse lá. Mas você imagina qual seria o sentido da vida no jardim se não tivesse nada para fazer? qual será que era o assunto da comunhão que Deus na viração do dia vinha e conversava com Adão e Eva? E aí, meu filho, tudo bem? Você está brigando muito com a mulher? Não, querido. Não tinha isso. O que era o assunto de comunhão? Ele falou guardar guardar e cultivar. Ele entregou responsabilidade a eles. E cultivar, vocês estão careca de ouvir a gente falar que tem a ver com culto, com cultivo, com cultura. Então, isso era uma forma de culto a Deus porque ele estava trabalhando na lavoura do Senhor. Mas, o que ele estava colhendo eram as bênçãos abundantes que Deus tinha para ele, para Adão e Eva. porque não tinha trabalho. Que trabalho maravilhoso é colher fruta, não é? Principalmente a fruta que você não plantou. Lá na chácara eu me sinto maravilhado. Semanalmente eu tenho, eu não compro mais mamão. Dois mamões por semana eu tenho. Mas não foi eu que plantei. E o Daniel Neiva profetizou que eu ia comer frutos ali que eu não tinha plantado. Eu chego lá e eu não escolho mais, eu não peso, eu pego, levo para casa, aí eu corto, me delicio, eu e a Bárbara e a gente diz nossa, mas parece que injetaram açúcar nesse mamão, que negócio é esse? Mas a gente sabe que ali não tem nenhuma intervenção humana. Mas é exatamente aquilo que Adão e Eva faziam e talvez esse era o assunto, Adão e Eva estavam lá esperando na viração do dia chegava a Deus Adão e aí Adão talvez respondia sim, eu estou aqui deliciando desse mamãozinho que o Senhor me deu, deliciando de cada uma das frutas que representavam as bênçãos que Deus estava dando para eles. Isso não diverge do nosso dia. O nosso trabalho é a forma de nós colhermos as bênçãos que Deus tem para nós. ainda que o nosso trabalho seja voluntário, ainda que eu não tenha ganho direto daquele para quem eu trabalho. Ou melhor, é impossível. É impossível. Mesmo no trabalho voluntário, você ganha. Sabe por que que você ganha? Porque nós vamos ver em Efésios 6, nós vamos ver em Colossenses 2 ou 3, nós vamos perceber que todo o serviço que eu faço, eu faço como para o Senhor. Logo, querido, você já recebeu até o que você não merecia receber. Não tem como você trabalhar e perder trabalhando. Beleza? Então, quando a gente observa essa questão do mandato cultural de Gênesis 2, uma coisa que de cara nós extraímos é a primeira mentira que tem sido disseminada a respeito do trabalho. eu ouvi anos atrás e quase criei repúdio ao trabalho, eu estava trabalhando e eu odiava trabalhar nessa época porque eu ouvi um irmão ensinando que trabalho era maldição. Então, anote, primeira mentira, trabalho é maldição. A maldição se deu em Gênesis 3. Gênesis 2, quando Deus colocou o homem no jardim e ele disse cultivai e guardai não tem a ver com maldição, tem a ver com um mandato cultural, tem a ver com uma responsabilidade. Você acha que é ruim receber responsabilidade? Beleza, vamos lá. Ezequiel, eu construí esse lugar, empreendi essa empresa, o negócio está pronto aqui e eu construí ela pensando em você, querido. Eu estou te nomeando administrador, mordomo, gerente, gestor, diretor, o que for. Como que você se sente diante disso? Lisonjeado. Faz sentido para você? Puxa vida, você pensou em mim e empreendeu um negócio para que eu pudesse cultivar e guardar? E como que vem um ponto? e diz que é maldição? Então, querido, primeira mentira, trabalho não é maldição, tudo bem? Trabalho é bênção. Então, vamos lá. A verdade a respeito do trabalho é, o trabalho é um mandato cultural, está ligado a ordenança de crescer, multiplicar, povoar a terra, está ligado a ideia de culto. Deus criou o trabalho para ser prazeroso, gratificante, sem fadiga, sem tédio, sem competição impiedosa, sem senso de futilidade. Mas, como, Ivo, receber essa responsabilidade e não perder o sentido com o tempo? Não se sentir cansado? Poxa, tu criou esse negócio estrondoso para eu cuidar? Como que eu não vou me sentir cansado? da seguinte forma que você não se sente cansado. Quando você recebe uma responsabilidade, você começa a ter comunhão com aquele que te entregou a responsabilidade. O trabalho de Adão e Eva não perderia o sentido no jardim se todos os dias, na viração, eles tivessem comunhão a respeito daquilo que eles deveriam fazer. Como que você não perde sentido no seu trabalho quando você busca comunhão com Deus a respeito daquilo que você precisa fazer? Deus, o que que eu tenho para fazer para ti hoje? Afinal de contas, eu preciso entender que eu sou o servo de um rei. Eu trabalho para ele. E aquilo que eu preciso fazer tem a ver com a vontade dele e não a minha vontade. Beleza? Mas muitos de nós acordamos e fazemos a pergunta para Deus. Não na perspectiva daquilo que ele quer. mas é Deus. Eu quero fazer isso hoje. Vamos comigo? Por que que ao invés de você convidar Deus para fazer aquilo que você quer fazer, você talvez não pergunte a ele o que ele quer fazer porque você quer cooperar com aquilo que ele quer fazer. Isso já muda um pouco o sentido das coisas. Amém? Bom, Efésios 6, 7, ele fala assim, a gente vai trabalhar bastante nesse texto mas agora eu quero só frisar esse versículo Efésios 6, 7. Ele diz assim, trabalhem com entusiasmo como se servissem ao Senhor e não a homens. isso é a perspectiva correta de como eu relaciono com o meu emprego. Não importa qual é a empresa ou qual é a igreja ou qual é o ministério. Não importa qual é o chefe qual é o responsável qual é o encarregado se é o pastor. Não importa. O que importa é para quem você trabalha. Quando você tem a convicção de que o seu trabalho é dirigido para o rei e não para aquele em quem você está diretamente ligado aqui terrenamente muda a sua perspectiva de como você relaciona com o seu trabalho. Beleza? Dessa forma jamais o trabalho vai se tornar algo ruim algo tedioso algo ingrato algo sem sentido porque eu estou relacionando com ele é impossível relacionar com Deus e viver uma vida de tédio. Beleza? Então vamos seguir. Só para refutar um pouquinho essa ideia de que trabalha a maldição guarda aí João 5,17 porque ele diz assim meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando quem disse isso? Jesus. Logo se você quer dizer que trabalha a maldição você vai precisar chamar Jesus e Deus pai de amaldiçoados se você tem coragem experimente veja o que que vai acontecer João 5,17 beleza? Mas então como que você enxerga o trabalho? Eu te pergunto tem duas perspectivas ou é fadiga tédio competição futilidade ou é prazer e gratidão qual das duas formas você enxerga? Stop pense você se sente feliz? Você tem a síndrome da segunda-feira? Você é batizado por angústia quando você escuta a vinheta do fantástico? ou você domingo à noite uau vou dormir cedo que amanhã eu vou trabalhar e vou produzir ah menos né um pouquinho não vou dormir que amanhã eu tenho que trabalhar sem tanto ímpeto né vai ficar muito coach daquela forma né então beleza como você se sente tem a ver com como você se relaciona com a sua carreira seu ministério sua profissão sua vocação e se ela está associada ou desassociada de Deus e é desse dualismo que eu estou falando pra vocês se você acha que o trabalho é secular e o culto é o que é o sagrado o que vai acontecer é que você de fato vai estar ah sou um crente fervoroso vai chegar final de semana eu vou orar vou ler a bíblia vou adorar segunda-feira o que você se transforma sei lá projeto de capeta que só faz as coisas para não ser chamada atenção tipo assim vou trabalhar e só vou produzir o suficiente pra não arrumar problema com o patrão com o chefe então mas aqui em Efésios também no capítulo 6 ele diz assim sirvam com sinceridade parte B do versículo 5 sirvam com sinceridade como serviriam a Cristo procurem agradá-los sempre e não apenas quando eles estiverem observando então eu trabalhei muito tempo em escritório e eu era tão santo tão santo que quando ninguém me olhava eu parava de trabalhar pra ler a bíblia veja só quanta santidade numa só pessoa então um certo dia eu lendo essa passagem estudando esse capítulo na hora de trabalho saltou aos meus olhos o fato de que eu era um ladrão porque Deus me deu um emprego a oportunidade de gerar uma renda e a pessoa estava me pagando para tal coisa das 8 da manhã às 17 cada minuto meu era do meu senhor não estou falando do meu senhor com S maiúsculo não do meu chefe do meu patrão porque ele comprou a minha hora o salário nada mais é do que comprar a sua hora e aí eu aproveitava pra ler a bíblia assim como eu aproveitava o telefone da empresa pra discipular os meus queridos discípulos assim como eu aproveitava a impressora da empresa pra imprimir os meus maravilhosos estudos por que irmão? porque tinha que saquear o inferno né? é essa mentalidade que muitos crentes tem tão roubando e achando que é vantagem então você precisa se converter se você pensa igual eu pensava beleza? então vamos falar da segunda mentira que nós precisamos combater não sei se vai fazer sentido pra você mas a segunda mentira é assim o meu ministério é sagrado meu trabalho é mundano por acreditar nessa mentira é que nós vemos tantos crentes que nem esse Ivo que eu estava falando pra vocês agora há pouco que são excelentes cristãos diáconos da casa de Deus servos do Senhor aleluia com entonação de voz ainda de locutor de rádio AM mas péssimos funcionários péssimos testemunhos e aí ele levanta a mão pra adorar a Deus enquanto está no culto e passa a semana inteira profanando o nome do Senhor por um mau testemunho você já parou pra pensar que quando você executa o seu trabalho de maneira indolente você está sendo um mau testemunho pras pessoas o nome do Senhor está sendo envergonhado você já viram aquela frase assim aí a pessoa olhou pra mim e disse assim pra ser crente como tu é eu preferi pro inferno por que será que será que essa pessoa viu de testemunho na tua vida que fez com que ela abraçasse o inferno por favor então vamos pra frente não existe secular e sagrado não existe dualismo no trabalho o trabalho de Adão e Eva como eu já falei era só pra colher as super abundantes bênçãos de Deus compreender isso nos ajuda a perceber que em algum grau o nosso trabalho poderá ser marcado por frustração então quando nós entendemos a perspectiva da queda quando nós entendemos que de fato quando houve o pecado o solo foi modificado as plantas frutíferas que nasciam foram substituídas por ervas daninhas é incrível isso não é? mas ano passado eu resolvi ter uma horta por muito desejo da minha esposa e por livre e espontânea pressão eu abri um canteirinho assim de um metro por três, quatro lá e aí virei a terra joguei um adubo comprei algumas mudas e plantei e deu nasceu beterraba nasceu alface nasceu berinjela nasceu cebolinha cheiro verde coentro nasceu couve nasceu um monte de coisa mas todos os dias sem eu plantar nascia um monte de matinho no meio e aí eu ia pra lá me abaixava eu tava preparando aula eu tava fazendo alguma coisa cuidando financeiro do CPP quando minha mente cansava eu ia relaxar minha mente arrancando ervas daninhas do meio da minha hortinha e naquele momento eu me sentia cultivando e guardando eu não tava dizendo maldição não eu tava me alegrando com o fruto que tava nascendo mas observe o mesmo fruto que tá dando bem aqui do lado do lado tá dando a erva tem a ver com o que você vai focar a perspectiva com que você relaciona com o trabalho tem a ver com o fruto que você vai colher do seu trabalho ou tem a ver com o trabalho que o teu trabalho vai te dar foca no fruto e exercita-te pra fazer um bom trabalho porque em geral a lei da semeadura acontece também no mercado de trabalho se você semear você vai colher legal? e isso é espiritual querido se você começar a ver o seu ato o seu ato de trabalhar como um ato de adoração já que você é tão espiritual tão espiritual que tudo que você queria fazer na sua vida era orar e ler a bíblia começa a perceber que quando você pega um cabo de uma enxada você tá adorando a Deus você tá entendendo? faz isso e eu não tô sabe super valorizando um menosprezando o outro não são importantes todos os dois são importantes eu não posso super valorizar um menosprezando o outro mas os dois atos são atos de adoração ao Senhor assim como quando eu oro e leio a minha bíblia eu estou conhecendo o meu Deus e isso me dá subterfúgios pra responder a quem ele é quando eu estou arando a terra e sei lá qual é o arado seu sei lá qual é a ferramenta que você usa pode ser uma caneta pode ser um serrote pode ser um notebook pode ser um tablet pode ser uma câmera fotográfica uma câmera filmadora pode ser um instrumento eu não sei qual instrumento as tuas mãos operam mas o fato é que tudo é pra glória dele amém? então vocês estão percebendo que até agora eu fui muito tendencioso pro lado da indolência na verdade eu não vou entrar em detalhes nem dela e nem da idolatria mas o fato é que ou eu vou relacionar com o meu trabalho de forma indolente com uma inatividade tá e essa inatividade ela não necessariamente tem a ver com uma inatividade física simplesmente ela pode ser também uma inatividade mental eu posso ser ativo no meu trabalho porém sem uma atividade mental associada disso de gerar propósito de entender aquilo que eu estou fazendo e de dar valor àquilo que eu estou fazendo legal? bom mas o outro lado é a idolatria ao trabalho é quando eu me relaciono com o trabalho como se ele fosse algo que desse sentido a minha vida foi por isso que eu falei um pouquinho do meu testemunho por quê? porque eu sou tentado para esse lado de tornar o meu trabalho como sentido da minha vida e aí quando eu falo de trabalho leia-se o que você quiser tá leia-se como o trabalho está na sala de oração orando ministrando louvor leia-se como o trabalho lecionar matérias seja na escola na faculdade no CPP ministrar aqui na sala de oração o que for leia-se como o trabalho cuidar de casa cuidar dos filhos tudo bem? então nós precisamos entender que quando o trabalho se torna o sentido da minha vida eu preciso que toque aquele barulhinho do perigo sabe? cuidado porque se eu só encontro o sentido se eu ensinar no CPP se eu só encontro o sentido se eu ministrar na sala de oração se eu só encontro o sentido se eu advogar se eu só encontro o sentido se eu desenhar projetos de arquitetura se eu só encontro o sentido se eu administrar uma empresa se eu só encontro o sentido se eu palestrar se eu só encontro o sentido se eu pregar se eu só encontro o sentido se eu tocar provavelmente você tirou Deus do lugar e colocou no altar do seu coração outra coisa que não é Deus e o nome disso é idolatria você construiu um ídolo e não se espante eu não sei quem era que falava isso mas é um dos antigão da igreja dizia que o coração do homem é a maior fábrica de ídolos quem era Neto que falava isso? JC João Calvino Neto já se manifestou dali legal? então vamos lá qual é a verdade sobre a mentira que a gente está combatendo de que existe sagrado e que o trabalho é secular mas o ministério é sagrado a verdade é que o trabalho é necessário é difícil e até mesmo perigoso porém é algo que Deus se preocupa profundamente como pensamos e relacionamos com o trabalho nosso trabalho é um dos principais meios que Deus deseja usar para nos tornar semelhantes a Jesus e aí cabe um conselho meu nós somos uma geração muito intensa em Deus e muitos queremos ministério muitos acham até que tem sem ter nada ainda mas eu quero só te fazer um convite antes de você se dedicar integralmente ao ministério experimente um dia ser empregado numa empresa de preferência que seja um chefe muito chato muito chato porque eu tive vários chefes eu tive alguns que não estavam nem aí eu fazia o meu trabalho como eu queria e estava tudo bem ele me pagava eu não lembro nem o nome deles mas eu tive uns que foram uns cri cri na minha vida e esses ajudaram eu a me tornar quem eu sou foi a cobrança foi a pressão então por favor antes de você se integrar se entregar integralmente ao ministério vá pegar uns esporros de chefe que isso faz bem para o caráter da gente que é uma maravilha tá se não pelo menos abre o teu coração para pegar esse esporro do teu pastor do líder do ministério que você faz parte tá não deixa de ser orgulhosinho não porque papai não estava em casa para te brigar e agora tu não quer ouvir de ninguém né legal então vamos olhar a importância do trabalho no novo testamento aí a gente já está em efésios 6 vamos ler 5 ao 7 depois a gente vai ler colossenses 3 22 ao 24 diz assim efésios 6 5 ao 7 escravos obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito com respeito e temor com sinceridade de coração como a Cristo servos para você não se ofender com escravos servos ainda ofende? funcionários ainda ofende? colaboradores obedeçam em tudo obedeçam em tudo ao seu chefe não somente para agradar aos homens oh pulei fui para Colossenses perdão com respeito e temor com sinceridade de coração como a Cristo obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam mas como escravos de Cristo como o que? peraí não dá para associar Paulo equivocou nessa passagem ele está falando que eu devo obedecer ao meu chefe como escravo de Cristo mas escravo de Cristo é sagrado ser funcionário é mundano não querido a sua cabeça é que divide as coisas mas vamos continuar fazendo de coração a vontade de Deus isso significa querido que trabalhar é a vontade de Deus tá? não é a vontade de Deus só quando a gente está aqui dando glória a Deus e aleluia não legal? sirvam os seus senhores de boa vontade como ao Senhor e não aos homens Colossenses 3 22 e 24 a passagem é bem parecidinha mas eu quero ler com vocês que tem alguns detalhezinhos diferentes ele fala da mesma forma porque eu peguei da mesma versão escravos mas leia-se aí funcionários obedeçam em tudo seus chefes não somente para agradar os homens quando eles estão observando mas com sinceridade de coração pelo fato de vocês temerem ao Senhor ele está dizendo que é uma obrigação minha obedecer ao meu chefe independente da filosofia que ele escolheu viver independente se ele é crente ou se ele é um pagão só por um motivo pelo fato de eu temer ao Senhor tudo o que fizerem façam de todo o coração como para o Senhor e não para homens sabendo que receberão do Senhor a recompensa e a recompensa da herança é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo isso muda tudo esse versículo é o versículo que a gente precisa entender para mudar nossa perspectiva se nós entendermos que quando nós trabalhamos dando aula Joe começou o trabalho essa semana na fábrica Will lá no CPP mano na cozinha não interessa lá na Tino se eu entender que eu estou servindo a Cristo a minha dedicação vai ser outra amém Plínio a minha caixinha vai ser dobrada mais bonitinha o meu aroma caseiro lá dos lençóis vai ser mais cheiroso a Carol que conta quem era Arlindo me ajuda que sabia quem tinha confeccionado pelo fundo das cadeiras eram os puritanos os puritanos a qualidade do serviço deles era conhecida quando eles olhavam embaixo da cadeira que eu olhava lá em cima da cadeira é bonitinho mas quando eles viravam a cadeira e viam o acabamento o acabamento embaixo como era feito eles diziam isso daqui quem fez foi os puritanos porque eles entendiam que o serviço deles era para o Senhor então até naquilo que ninguém estava vendo eles queriam glorificar a Cristo você está entendendo? já que a gente está falando de acabamento de cadeira mesmo que ninguém veja querido grudar a chiclete debaixo da cadeira da igreja é pecado dobrado você está entendendo? mesmo que ninguém veja tem até uma música que diz assim o que você faz quando ninguém te vê fazendo vou cantar não que senão vai dar trabalho para editar bom então baseado nessa passagem a gente consegue ver a terceira mentira tem pessoas que acham que o trabalho é apenas uma forma de ganhar dinheiro essa é uma grande mentira a verdade é que o seu trabalho é um serviço prestado ao Senhor já lemos Efésios 6,7 Colossenses 3,24 mas como que você encara o seu trabalho? deixa eu olhar agora no rosto de vocês e dizer assim como que você encara o seu trabalho? melhor você encara o seu ministério como trabalho? e você encara o seu trabalho como ministério? e aí? pensa só um pouquinho o serviço que você faz a Deus você encara de uma forma profissional como se fosse para um chefe que você tivesse que prestar conta? e o serviço que você faz para o seu chefe você encara de uma forma tão profissional como se você fosse prestar conta ao próprio Senhor? não importa onde você serve se é numa empresa ou se é num ministério o chefe é sempre o mesmo beleza? não importa se seu chefe é um empresário ou se ele é um pastor o chefe é sempre o mesmo todo o seu serviço serve a eles mas não é para eles é para o Senhor o que você faz aqui na sala de oração? serve ao líder do ministério que você participa serve ao líder da sala de oração mas não é para eles que você está fazendo é para o Senhor o que você faz no CPP serve ao líder do departamento que você trabalha serve ao líder do CPP mas não é para ele que você trabalha é para o Senhor o teu serviço os teus dias o teu respirar a tua vida tudo é para ele e isso é o que muda tudo e aí eu já começo a finalizar combatendo a quarta mentira que é eu não gosto de trabalhar porque trabalhar é servir a mamão querido mamão é o espírito de pobreza que está influenciando a tua mente a não querer trabalhar porque mamão é um espírito de miséria tá de demasiado apego mas também de miséria que leva as pessoas à pobreza ah eu não quero trabalhar fora eu vejo isso dia e noite com os outros e comigo mesmo nossa eu estou só no ministério mas eu estou doido para voltar a trabalhar aí volta a trabalhar aí começa a trabalhar aí nossa eu estou me sentindo mal porque parece que eu estou me afastando do ministério estou me afastando de Deus eu quero ficar só no ministério aí volta para o ministério aí fica mal aí eu quero voltar agora a trabalhar será que o problema é aonde você trabalha ou é para quem você trabalha ou é com a perspectiva pela qual você trabalha porque queridos 1 Coríntios fala quer com mais quer bebais fazer tudo para a glória de Deus trabalhar muito mais o que eu fizer é para a glória dele é para o engrandecimento do seu nome é para o testemunho da sua pessoa é para o louvor da sua glória é para a construção do seu reino amém vocês estão muito sérios eu acho que eu vou terminar então qual é a verdade para a gente combater essa quarta mentira ninguém está notando essas mentiras aí não né não importa o que façamos nosso trabalho tem propósito e sentido inerente pois fazemos tudo para o rei a pessoa para quem trabalhamos é mais importante do que aquilo que nós fazemos beleza então não interessa se você está no ministério ou se você está na empresa a pessoa mais importante está te observando e é para ela que você presta conta seus atos sua produtividade suas horas extras seus acertos sabe seus lucros para a empresa suas comissões da sua venda tudo é para a glória dele cada milímetro quadrado da empresa que você organiza é para a glória dele cada impulso em motivação que você gera no seu colega de trabalho é para a glória dele porque todo serviço excelente glorifica o nome do senhor todo serviço indolente é o mal testemunho ao nome do senhor bom a questão é que o mundo diz o contrário o mundo super valoriza aqueles que são escravos do trabalho aqueles que definham a saúde a família a vida de igreja em nome do trabalho se tornando idólatas ao trabalho assim como ele também super valoriza aqueles que se dizem demasiadamente desapegados as coisas desse mundo e todos os dois extremos são perigosos eu queria concluir e a minha conclusão é só para deixar em aberto essa questão da indolência e da idolatria porque de um lado existe a indolência que é uma atitude que menospreza o trabalho e que agarra a murmuração a preguiça agarra uma cultura antibíblica da aposentadoria do como é que é viver do seguro desemprego que graças a Deus a Dilma mudou a lei ferrou a vida daqueles preguiçosos trabalhava seis meses recebia seguro desemprego aí saia aí voltava a trabalho trabalhava mais seis isso é uma cultura imunda que muitos cristãos abraçaram você está entendendo? abraçaram culturas como a de enriquecimento fácil marketing de rede ou marketing multinível é o que mais cresce dentro das igrejas porque as pessoas querem ganhar dinheiro sem ter trabalho isso é uma cultura antibíblica e do outro lado estão exatamente aqueles que se fazem escravos do trabalho que abraçam o trabalho como seu Deus e que é o seu trabalho que gera sentido para a vida e que se perder o trabalho é depressão é morte eu não tenho mais porque viver eu não tenho mais meu trabalho eu nasci para isso eu vivo para isso e isso acontece no nosso meio cristão tira o ministro de louvor da frente da administração da igreja ele perde sentido ele quer se matar tira a oportunidade de pregar tira o microfone da mão do pregador ele vai querer se jogar da ponte graças a Deus que um monte de mão não tem ponte alta para morrer se jogar das pontes daqui vai no máximo quebrar as pernas você está entendendo? tira a aula que ele estava dando lá no CPP que ele vai pedir a morte vai mudar de igreja vai mudar de cidade então onde é que você está encontrando sentido para a sua vida? você está encontrando sentido na sua vida aos pés do Senhor diariamente nas afirmações que ele tem para você nos afetos que ele te representa ou você está encontrando as suas afirmações em tocar uma bateria? não é Zê? calma aí Zê não é o seu caso não o Zê tiraram ele da bateria e ele não morreu agora ele está com a baqueta ali porque ele vai sentar a mão já já então onde é que você encontra sentido? eu estou falando isso para vocês porque quem vos fala 15 anos eu fiquei da minha vida ministrando louvor e aquilo dava sentido para a minha vida no primeiro final de semana que eu não ministrei louvor eu fiquei em casa com a minha mulher e ela virou para mim e disse assim pelo amor de Deus final de semana que vem arruma alguma coisa para te fazer porque eu não te aguento estressado desse jeito aqui porque ali era a hora de eu me afirmar era a hora dos aplausos era a hora dos elogios era a hora de descer do púlpito e o irmão da tapinha na corte dizer irmão tu é uma bênção e até hoje eu não fui sarado disso por isso que eu não ministro até hoje porque quando eu pego meu violão sozinho em casa para me instalar louvor eu sinto a plateia me ovacionando porque era isso que encontrava sentido na minha vida você está entendendo querido? e eu me arrependo eu me arrependo mesmo no dia que isso não mexer comigo eu sou o primeiro a pegar o violão e ministrar louvor aqui novamente era um trabalho que eu tinha e esse era o trabalho do final de semana porque o da semana era vestir uma camisa de botão e atender os clientes e ver a grana entrando e jamais eu ia ficar dormindo até tarde em casa porque a minha alegria era ver grana, babita, tutu, dinheiro e isso gerava sentido gerava sentido porque podia pagar as futilidades que completavam as lacunas do meu vazio interior e hoje eu encontro o sentido sem dinheiro sem trabalho e eu não estou dando ideia para ninguém ser vagabundo não pelo amor de Deus mas é porque querido é no Senhor que a nossa alegria precisa ser completa é nele é em gozar da alegria desfrutar da felicidade de ser chamado filho de Deus e isso muda tudo isso muda tudo as duas ideias são equivocadas querido tanto do indolente quanto do idólatra mas qualquer uma dessas duas necessita de uma coisa arrependimento o problema é que quando eu tenho uma mente dualista as minhas atitudes no trabalho não requer arrependimento porque é espiritual ou é mundano não se você se relaciona com o seu trabalho de maneira indolente e sem sentido ou se você se relaciona com o seu trabalho e aí eu digo mais esse trabalho pode ser o trabalho de casa as irmãs que só estão cuidando do lar se você relaciona com o seu trabalho também com idolatria você precisa de arrependimento igual você precisa vir para os pés do Senhor você precisa dizer Senhor eu preciso ser completo em Ti amém nenhuma dessas posições se encaixa no entendimento de que trabalhamos para o Rei Jesus não podemos fazer do nosso trabalho um ídolo porém também não podemos fazer o nosso trabalho com desdém mas devemos nos posicionar no mercado como aqueles que trabalham para o próprio Senhor pode ficar de pé aí no seu lugar tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto